Entre nós, oferecimento, companhia dos móveis, Rossi Instrumentos Musicais, foco e móveis, fashion, buffet e jornal Vale Paraibano. Eu tenho certeza que você já o ouviu muito nas ondas de rádio em São José dos Campos e em todo o Vale do Paraíba. Eu converso hoje com essa pessoa e grande profissional, Lino Pedrosa, da Estéreo Vale FM, que anima com você há muito tempo a onda do rádio e trazendo uma coisa que é uma característica desse meu amigo Lino. Conhecendo muito de música, já passou por várias gerações, não estou chamando de velho, mas já passou por várias gerações e é um profundo e grande conhecedor de música. Meu amigo Lino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio, com amigos. É um prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ao vivo junto com você. Quantos anos a gente está aí nessa luta? Quantos anos a gente falando, 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 falando. E Lino, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, fazendo um briefing aqui para a entrevista. Lino, os locutores, e aqui você é um expoente dos locutores no Vale do Paraíba e em São José dos Campos, os locutores têm uma chegada no mercado aqui em São José dos Campos de uma maneira bem efetiva. O mercado hoje está absorvendo efetivamente toda essa massa que está chegando aí? O que acontece, Glauco, é que o mercado é grande. As produtoras, os estúdios aí, surgiram vários estúdios. Quando nós tínhamos a TV Globo aqui, antes da vanguarda, nós tínhamos uma produtora da TV Globo. Você lembra bem disso. Exatamente. Então havia uma produção diferenciada, que era feita lá nos estúdios da Globo. Hoje, as produtoras, existem várias produtoras, tem produtores e produtoras. Então, o mercado, o que aconteceu? Também foram formados vários locutores. Vem uma nova turma aí. Mas eles chegam para o mercado promissor. Existe o mercado para se trabalhar. Você deu aula no Senac de locução, não foi? Isso. Três anos, nós formamos lá bons locutores. Inclusive, a maioria estão empregados hoje. Aqui no Vale do Paraíba, em Itaubuaté, tenho três ex-alunos. Aqui na Estéreo Vale, nós temos dois. Em outras rádios locais também, nós temos mais locutores trabalhando. É um mercado bom. Até para que o pessoal possa entender. O locutor não é necessariamente aquele que tem uma voz assim ou aquele que tem uma voz assim. Ele precisa ter uma formação de locução e precisa se empenhar muito. Não é simplesmente ter uma voz bonita, não é? É. Primeiramente, ele tem que ser bem antenado no mundo de hoje. Ele tem que ser conectado com o mundo, culturalmente falando. Ele tem que estar ciente do que está acontecendo com o mundo. E outro detalhe, ele ser o mais natural possível. Verdade. Verdade, verdade. Eu sempre falava para os alunos, não adianta impostar a voz. É bom você ter uma voz agradável, né? Não tem dúvida. Também, às vezes, aparece um cara com a voz assim, quer passar uma seleção, né? No mínimo, uma voz agradável. E outra, ser antenado com o mundo, ser enterado mesmo e fazer o curso, né? Não tem dúvida. Eu disse isso com o seguinte intuito. Atualmente, eu dou um curso também de media training. Para a última turma, isso me chamou muito, muito a atenção. A última turma, pessoas academicamente muito bem formadas, sem nenhum problema nessa área. Sabe o que faltava? Eu acho que a boa parte de vocês vai lembrar de algum exemplo e vai entender isso daí. Faltava ler. Lino, impressionante. Na primeira aula, até que para vocês fiquem sabendo. Eu passei um texto a várias pessoas e tal, e eu senti uma dificuldade muito grande na leitura. Se já tinha dificuldade na leitura, a interpretação de texto fica difícil. Tem jeito de você fazer uma locução comercial ou na rádio de um texto que você não entenda? É difícil, não é? De jeito nenhum, né? O necessário é a pessoa ser dedicada mesmo, numa boa redação, numa boa leitura. Não tem dúvida, não tem dúvida. E às vezes a pessoa pensa que não, eu tenho que ler só Humberto Eco. Não é nada disso. Eu até falei para eles, eu falei, olha, de cebolinha a Humberto Eco, você aprende. Porque o duro da locução, Lino, não sei se você concorda comigo, é a interpretação dentro de um tempo pré-determinado. Exatamente. Às vezes a produtora te dá um texto de 30 segundos, que você tem que gravar, na verdade, 29 segundos, para quem não entende. O texto comercial na televisão ou no rádio é cronometrado, muito certinho. Então é tudo muito cronometrado, muito rápido. E você tem que ler aquele texto e interpretar, muito bem interpretado naquele momento. Não tem dúvida. E no lance da rádio, você já fez isso muito, todo mundo já te ouviu aqui. O fato de você estar ao vivo, sempre a gente está vendo algumas coisas aqui, um problema de áudio ali com a minha produção. Existem os problemas. O jogo de cintura faz parte da profissão. Isso. Sempre, né? A gente hoje trabalha com computadores. Mas você é da época da cartucheira também. Da cartucheira também. Mas o computador hoje, ele não é 100%. Ele costuma falhar, deixar você na mão. Aí vem o improviso. Como aconteceu agora, que falhou o microfone, aí você seguiu e tal. Isso faz parte da carreira. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que o rádio te dá. Então eu sempre falo assim, quem faz o rádio, faz bem a televisão. Então, porque o rádio, ele é um trampolim para a televisão. Se o cara pula a etapa, por exemplo, vai direto para a televisão, você vê os grandes comunicadores hoje passaram pelo rádio. É, vieram do rádio mesmo. O Silvio Santos, por exemplo, que é um bom exemplo disso. Eu me lembro dele no rádio. Sabe? Ele fazia no rádio. Ele aprendeu a fazer rádio primeiro, depois televisão. E ele é o papa da comunicação, né? Ele é muito bom. Não tem dúvida, não tem dúvida. Uma outra coisa, nós trabalhamos aqui, tem o grande Bruno que trabalha com a gente aqui, com alguns estagiários. A gente vê as pessoas que estão saindo dessa formação acadêmica da faculdade, de rádio e TV, da faculdade de comunicação, da faculdade de jornalismo principalmente, que a maioria deles quer, eu quero ser o repórter da televisão. Você que está nos assistindo aqui, eu tenho certeza que você já viu alguma coisa parecida com isso. Ele quer ser repórter de televisão. Então, uma coisa que eu sempre noto, você copiar alguém para começar é uma coisa interessante. Você tem que ter um parâmetro ali. Mas você sabe que eu acho que deveria ser mais dito, até nas próprias faculdades, que você criar o seu estilo, como você tem o seu, é imprescindível. É. Isso é uma coisa difícil, viu, Glauco? Porque, no começo, todo mundo vai ter algum espelho, assim, sabe? Ah, sim, sim. Eu me lembro muito, quando eu comecei, eu sempre gostei muito do Darcy Arruda, que trabalhava numa rádio em São Paulo. Sei. Então, é ele que, sabe, me incentivou a fazer rádio. Você sempre vai... Isso depois, com o tempo, vem, né? A naturalidade, a sua etiqueta, acaba acontecendo. Mas você precisa ter uma observação também, né? É. Sempre bom ter uma direção, né? Uma direção. Uma direção ajuda muito. Muito. Não é verdade? Eu vou fazer um outro comentário. Eu creio que vocês também, que estão nos assistindo, já devem ter notado isso daí. Infelizmente, eu acho que, acredito que o Lino partilhe disso comigo, infelizmente, principalmente no Vale do Paraíba, para ser bem sincero, você que está nos assistindo, você de um bem já viu isso daí. O locutor, às vezes, é colocado como o primo pobre de uma produção. Até bem pouco tempo atrás, pasmem, pasmem, um locutor, para fazer um comercial de 30 segundos, às vezes de um minuto, a maioria das produtoras paga 50 reais, às vezes até para 60 dias. Chega uma hora na sua carreira, isso daí não é salto alto não, é ou não é, Lino? Que não dá mais para você sair daqui e ir até Talbaté no estúdio e ficar três horas esperando para receber 50 reais depois de 60 dias. Isso acontece muito, não acontece, Lino? Eu estou meio afastado de gravações externas, um dos motivos é esse, né? Mas acontece sim. Acontece muito. E fora que o mercado também, ele ficou assim, adeus dará, né? Totalmente. É, porque tem muito locutor, assim como toda profissão, né? Existe qualidade e o genérico. Existe. Qualidade e o genérico é bom, hein? É verdade. Qualidade e o genérico é bom. O genérico não é 100%, ele quebra um galho, né? É, pode até funcionar, mas ele continua com o nome genérico, né? Não vamos generalizar, mas... Lógico, jamais generalizar. Porque, uma outra coisa, também acho que vocês já notaram, todo mundo aqui já viu um documentário americano na Discovery, no The History Channel. Observem uma coisa, nos créditos, que são aqueles nomezinhos que passam no final do programa... Sempre vem o nome do locutor. Sempre começa com o narrador. Estou errado? Verdade. Sempre começa com o narrador. Alguém já viu de tudo que é feito lá o nome de quem dublou aquilo lá? E nós estamos no Brasil. É verdade. Não é verdade isso daí? E essa é uma cruzada, também, que eu tenho, inclusive, conversando com outros locutores, que a gente quer trazer a público. Todas as profissões que são executadas com amor, com talento, são várias. A gente precisa ser reconhecido por isso. Exatamente. Rádio, acontece muito isso também? Rádio acontece, né, Glauco? Rádio hoje... Inclusive, eu estava hoje à tarde conversando com um colega de profissão já de há muito tempo, um jornalista. E a gente viu que o rádio hoje, o cidadão... Hoje nós temos uma infestação de rádios piratas na cidade, em todas as cidades. Isso é grave, hein? Gravíssimo. Então, hoje, você vê, o empresário, ele paga os impostos, né? Paga o funcionário. Você mesmo paga o imposto de renda, eu. Aí vem um cara, monta um transmissor na casa dele, ou em algum lugar, e põe uma rádio no ar, e sai ganhando dinheiro. Não, é justo. Você está me vendo? Não, é justo. Então, eu não sou contra a rádio alternativa ou rádio comunitária, desde que seja comentário de verdade, né? Desde que trabalhe culturalmente, ajudando o povo, a comunidade, eu acho legal isso aí. Eu acho, mas a legalização disso aí... Todo mundo aqui, acho que já ouviu uma rádio pirata, porque às vezes a gente... Mesmo não querendo, às vezes ela entra com o rádio desligado, né? Esse é um outro grande problema, a interferência. Interferência nas aeronaves, né? É, exatamente. Nas aeronaves. Isso é gravíssimo. Então, a gente deixa por conta da Anatel, né? A Anatel que tem que... Nós temos que cobrar isso do órgão que é a Anatel, é o órgão que fiscaliza isso aí. Não tem dúvida. Por outro lado, Lino, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Todo mundo precisa do máximo de informação possível. A rádio comunitária tem o seu valor, sim, mas poderia haver uma legislação um pouco mais branda que permitisse, dentro de alguns parâmetros ali, você fazer a sua rádio. Parâmetros sérios e tudo mais. Acontece isso nos Estados Unidos? Acontece... É, nos Estados Unidos também acontece. Acontece muito na Europa, de rádios piratas funcionam. Tem o mesmo problema. Só que lá é mais policiado, entendeu? Não é com tanta grandeza como aqui. Aqui você vê que está assim, desandado o negócio. É um problema sério. É sério. Que acaba carretando. Porque a rádio alternativa ou a comunitária, como eles dizem, ela é criada para ajudar aquela sociedade, aquele bairro, aquela igreja, aquela população ali local. Acontece que tem rádio hoje que ela pega na cidade inteira. Verdade. Ela está competindo com as rádios oficiais. Não é justo. Com o veículo de comunicação oficial. Vamos dizer assim, que hoje o rádio compete com a TV, TV com rádio. Concordo. Aí fica muito difícil. Fica difícil. Deixa eu passar por um outro lado. 25 anos de Estério Vale, você praticamente entrou no ar com a primeira FM aqui ao mesmo tempo. Quando foi criado a FM, entrou a FM aqui em São José, você já estava lá no... Quase lá. Eu entrei depois de 5 anos na Estério Vale. Praticamente, né? A Estério Vale está completando 30 anos esse ano, em julho agora, junto com o aniversário de São José. Sei. 30 anos e eu 25 anos. 25 anos. 25 anos. Eu entrei bem novo lá, viu gente? Ele entrou bem novinho. Ele era praticamente uma criança. O Humberto ali lembra bem, né Humberto? Muitas histórias nesses 25 anos, eu não tenho a menor dúvida. Muitas histórias. Muitas coberturas. Muitas coberturas, muitos shows. Lembra de alguma história engraçada? Você tem um monte, que eu sei. É, tem muita coisa, né Glauco? Muitas fãs? Muitas fãs. O rádio, com essa velocidade que o rádio tem, ele é fantástico, né? Você se torna amigo de quem está em casa, quem está no carro. Muitas pessoas aqui devem sentir isso aqui, né? Você acaba fazendo parte do dia a dia da pessoa. Que ele está saindo para trabalhar, ele liga o rádio, né? E você, mesmo a pessoa que está no volante, já tem ouvinte que liga e fala, poxa, eu estava conversando com você, só que você não me ouviu. Você estava falando a temperatura, eu falei para você, de novo vai ficar quente, de novo vai chover. E aquela velha história que você está em algum lugar, começa a falar alguma coisa, ou pediam algum produto, ou reclamar de alguma coisa, já aconteceu com você? Já. A pessoa ficar assim, olhando, olhando, e depois se abordar, algumas se lembram. Já. Já aconteceu de eu estar com o secretário dos transportes, falando da avenida ali, essa Jorge Zaru, eles mudaram a sequência de saída do shopping, vem, não é isso? Sim. E pega e vai até a avenida. Aí você chega lá na avenida, onde tem um semáforo, vai virar para a esquerda, aquilo lá é muito rápido. O semáforo abre para você virar, aí você conta um, dois, três, quatro, cinco, ele fecha. E você fica maluco da vida ali, né? Todo mundo fica estressado, não fica? Não é real isso, pessoal? Então, todo mundo fica estressado ali. E aí, no que eu estava falando, ligou uma pessoa, falou, poxa, eu estou aqui exatamente passando por isso. É fantástico. Essa instantaneidade do rádio. Instantaneidade do rádio. É muito rápido e a resposta é rápida. Entendeu? Eu sei que você é um apaixonado por rádio e um apaixonado por música também. Como é que você está vendo essa programação toda? Tem muito papo, pouca música, muita música, pouco papo. Então, Glauco, felizmente, infelizmente, o mundo está mais conectado hoje. Então, vamos direto ao coração, você falou de programação, né? Certo. Por exemplo, uma música para acontecer, primeiro ela tem que tocar em Nova York. Estou falando de música internacional. Isso é a regra. Isso é a regra. Às vezes a música está lá tocando em primeiro lugar em Londres, primeiro lugar na Itália, em primeiro lugar na Europa, né? Enquanto ela não é sucesso em Nova York, ela não acontece no mundo. Isso é regra. Isso eu não sabia. É, é um parâmetro. Então, existe a revista Billboard, que é a bíblia da música. Ela dita muito a regra. É uma revista americana, já tem uma tradição, muita gente conhece a Billboard, né? Acho que alguém aqui já ouviu falar. E ela é a que dita a regra no mundo. Entendeu? Então, mesmo o sucesso que está tocando em Nova York, está tocando em Londres, você vai no destino de modas, né? E a Estéreo Vale aqui está antenada com tudo isso daí? A Estéreo Vale também é antenada com isso. Não só a Estéreo Vale, a maioria das rádios top. Rádios de verdade. Rádios de verdade, que são as rádios top 40, que a gente fala. Ela trabalha com 40 músicas de sucesso. Ela está toda conectada. Daí entra o trabalho das gravadoras, né? Que hoje a gravadora não fatura muito. É, o... É, cada vez mais difícil até... A pirataria... Exatamente, o MP3, baixa a música da internet. Eu não sei se, infelizmente ou felizmente, quem está saindo ganhando, entre aspas, é o artista. Porque o artista está fazendo mais shows, ele está sendo mais veiculado. Mais requisitado também. Mais requisitado. Quer ver só um exemplo? Outro dia eu estava vendo o Faustão falando que ele que lançou aquela dupla do... Como é que chama? Sérgio Menotti, alguém conhece? Sérgio Menotti? É, Sérgio Menotti e o Fabiano. Na verdade não foi ele que lançou. Aquilo caiu na internet. E lá em Belo Horizonte os caras já faziam sucesso. Aí em Minas Gerais conhecia já o cara pela internet. E foi de boca a boca. Aí acabou de estourar. Aí estourou em Minas, estourou em outros canais não muito conhecidos. Caiu na internet, todo mundo saiu tocando. É, um outro ótimo exemplo disso daí. Entendeu? Não foi ele. Aí ele cometeu uma grande gafe no ar, inclusive. Desculpe ser sincero aqui, mas é real isso aí. Não, é verdade. É verdade. Um outro exemplo disso que você está falando, acho que muita gente aqui já assistiu e sabe da história. É o famoso Tropa de Elite, do Bop lá. É. Existiu uma pressão até para não lançarem o filme, mas só que quando veio a sua excelência na internet, não deu problema. Caiu na internet, isso disseminou o filme. Todo mundo baixou o filme. Agora está passando aqui no Cinemark, exatamente isso daí. Exatamente isso daí. Os filmes todos, todo mundo vai ao cinema, já filma, sai copiando, sai vendendo. Está muito rápido, Glauco. Verdade, verdade. Está muito rápido. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Por um lado é divulgado, né? Por exemplo, bandas de rock, tem bandas aí caseiras ótimas. Tem bandas fantásticas. Hoje a gente tem um espaço na rádio que chama-se Espaço Brazuca. Entendeu? Então você vai lá, o cara grava um CD, o cara vem de longe, traz um CD para você, às vezes a qualidade está excelente. Isso daí é uma coisa muito interessante. É interessante. Por exemplo, qualquer um pode ter um estúdio em casa hoje. É muito fácil. Você tem um computador bom, você tem um microfone, você faz lá um estúdio improvisado, grava seu CD. Então, realmente, eu acho que daqui a um tempo será o fim das gravadoras. Não, eu gostei muito disso que você disse, você telespectador também, eu acho muito interessante. Vocês todos que estão aqui, esse Espaço Brazuca da Estério Vale, eu vou falar, não estou aqui jogando confetes, não. A Estério Vale sempre teve uma característica de ineditismo, de trazer o novo, de ousar. Fala um pouco desse Espaço Brazuca aí. Vamos de novo? Vamos de novo? A gente edita esse pedacinho, de novo. Mas, a respeito desse Espaço Brazuca, fala mais um pouco disso aí, porque eu acho muito interessante e interessa para todos nós aqui. Então, o Espaço Brazuca foi criado justamente para tocar mais músicas nacionais. Mas é um espaço aberto, posso levar meu CD? E um espaço aberto também para as bandas locais. Se você toca um violão, é músico, é um espaço aberto para o jovem, para quem é músico, está querendo começar a carreira, para se lançar. Já tiveram grandes bandas que começaram aqui. Eu tenho um colega, inclusive, que a Estério Vale sempre deu chance. Antes mesmo do Espaço Brazuca, nós tivemos o Nelson Caê. Lembra o Nelson Caê? Lembro, lembro. O Nelson Caê, para quem não sabe, ele era carioca, veio tentar a vida dele como locutor na Estério Vale e não conseguiu. O negócio dele era composição, compor. Ótimo, por sinal, hein? Ótimo, por sinal. Ele fez aquela música do Telefone do Timaya, né? Alguém, se lembra do Telefone? Eu bem que te avisei. Toca um telefone. O cara sabe cantar também, o cara é uma beleza. Tá tirando. Aí, o Nelson Caê acabou virando a Banda Brasil. Lembra da Banda Brasil? Lembro, lógico. Fez um grande sucesso na época. Então, tudo isso foi abrindo portas para ele. E quem começou a tocar foi a Estério Vale. Ah, legal. Então, eu quero até que você faça o potencial. Você, nosso telespectador aqui, por favor. Qual a câmera? Pode ser a câmera? Pode ser a câmera. Se você estiver afim de levar o seu CD para a gente ver, faça o seu demo. bem caprichado aí na sua casa. Pode gravar com paciência, tá? Não importa quantos canais a sua mesa tenha, tem que ter uma qualidade mínima, né? Lógico. A gente também não vai tocar nada assim, tá? E vai lá. Manda para a Estério Vale, Ademar de Barros, 283, 15º andar. Mande o seu trabalho para a gente. E se o seu CD for aprovado, a gente vai marcar uma entrevista, um programa de uma hora. Que legal. Bacana. Isso tudo grátis. Sem nada. Esta palavra é mágica. E você ainda corre o risco de se transformar em um artista internacional, direto de São José dos Campos, pelas ondas da Estério Vale. Internacional sim, porque nós estamos na internet hoje, né? Não tem dúvida. Mundial mesmo. Verdade, mundial. Mundial. Está de parabéns você. Está de parabéns a Estério Vale. E hoje eu fiz questão de trazer um locutor aqui, esse, repito, esse grande profissional, esse grande amigo, que já passamos por algumas histórias difíceis em termos de locução, do mercado de trabalho aqui em São José dos Campos, eu fiz questão para abrir exatamente esse espaço. O mercado é bem concorrido, na verdade, mas quando a gente não tem aqui, a gente tem em São Paulo, tem no Rio, tem a dublagem, tem a própria rádio, né, Glauco? Tem o seu programa aqui. Agora o meu programa aqui. Parabéns. E tem um amor, um amor louco que a gente faz, o que a gente gosta. Exatamente. Exatamente. É isso aí, Glauco. E eu quero te agradecer muito e deixar aberto aqui a Estério Vale, a todas as rádios, nós vamos trazer outros locutores para mostrar a pessoa atrás dessa voz que você está acostumado a ouvir. Eu agradeço de coração lindo. Obrigado, Glauco. Agradeço ao pessoal da Estério Vale e falando que vocês têm um espaço sempre para lá de aberto aqui. Muito obrigado e gostaria de convidar todo mundo para sintonizar todos os dias, a partir das seis da manhã, estou lá na Estério Vale de segunda a sexta, tá, das seis às às onze da manhã, às nove da manhã, às sete da manhã nós temos um jornal agora, viu, Glauco? Você está convidado para ir lá um dia conhecer. Obrigado, obrigado. O jornal das sete da manhã até às oito nós temos um jornal fantástico, estamos fazendo um jornal diferente, aberto para o público local, para o cidadão joseense. Muito bom, muito bom. Uma porta aberta mesmo para reclamações, opiniões, um espaço realmente com a qualidade da Estério Vale FM. Com padrão Estério Vale. sem qualquer conotação política, entendeu, aberto mesmo, neutríssimo para você chegar e falar o que estiver afim, tá ok? Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado, estou lá de seis às onze, segunda a sexta, ok? Senhoras e senhores, Lino Pedrosa. Entre nós, oferecimento, Companhia dos Móveis, Rossi Instrumentos Musicais, Oco Imóveis, Fashion, Bifê e Jornal Vale Paraibano. Os móveis dos seus sonhos, ambientes requintados das páginas de revistas, exclusivos, elegantes a cada detalhe. Do sonho à realidade, pertinho de você. Sacaro, a forma do desejo. Conforto, variedade, qualidade e bom gosto com o estilo que mais define você. Exclusividade. Venha nos visitar e conheça nossos planos especiais de pagamento. Sacaro, a grife que faz da sua casa uma casa de revista. Valente, visado, virtuoso, verídico, vitorioso, variável, valorizado, valioso, visível, veloz, vital, veículo, vivo, verdadeiro. Valente, paraibano, independência, em verdade. Valente, paraibano, independência, em verdade. Fim, gente, viva, verdura, valioso. Fim, gente, viva, verdadeiro. Faz só, viva, verdadeiro. Viva, verdadeiro. Viva, verdadeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.